Um motociclista ficou ferido em um acidente gravíssimo na cidade de Caratinga aí, ó. Olha lá, olha lá a imagem, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O trânsito lento foi bastante, né, pra que a desatenção causasse a batida, né? Olha, gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse trecho da 116 é revitalizado, né? É, revitalizado aí, ó. É. Deixa eu chamar o Ivan Duarte pra contar detalhes. Oi, Ivan! O trânsito todo parado, uma manobra vem do outro lado. Rapaz, mas a pancada... Vou te contar uma coisa, viu? Você vai me contar aí como é que ficou a situação do motociclista, é o que mais me interessa, viu, Ivan? Boa tarde pra você, meu amigo. Só pra você ter ideia, Nicomets, ele foi arremessado por 8 metros, viu? Boa tarde pra você também, meu amigo. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral neste feriado. Veja bem como que este acidente entre um carro e uma moto aconteceu. O trânsito estava lento, no posto Caratinga, ali na saída para a cidade de Santa Rita de Minas. O local passa por obras. O motorista, então, parou à direita e aguardou para atravessar. Um outro condutor, que vinha no sentido contrário, ele fez a gentileza de parar para que este carro pudesse atravessar. Só que nesta hora, segundo o boletim de ocorrência, o motociclista veio na contramão e acabou atingindo de frente o veículo que estava atravessando. Como eu disse aqui no começo dessa entrada ao vivo, ele foi arremessado por 8 metros de distância. Só que a parte boa dessa notícia, Nicomets, é que o piloto não morreu. Ele foi socorrido pelos médicos do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Pronto Atendimento Municipal de Caratinga, que se queixando de dores em um dos braços, já que a distância foi longa e o impacto do choque também. No outro veículo, o motorista não ficou ferido e a mulher dele, que estava no banco do carona, ela entrou em estado de choque no momento em que a batida aconteceu. Por essa razão, as pessoas que estavam ali no local precisaram amparar esta mulher até que ela retomasse o estado consciente dela normal de volta. Mas este motociclista deu muita sorte, viu Nicomets? E diz no boletim de ocorrência, só para a gente finalizar, que ele, que pilotava a moto, não poderia estar trafegando ali, porque era um local de faixa contínua, além do trânsito estar parado, e diz também que esse motorista não poderia fazer a convergência naquele local, viu Nico? Ele precisaria fazer um retorno em um ambiente adequado, numa rotatória. Eu volto com você aí no estúdio. É, e o boletim de ocorrência só narra o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê, né? Quando mostrou a imagem, a gente já olha e vê lá aquelas duas riscas amarelas. Continuamente significa que ninguém pode atravessar, nem fazer outra passagem. Essa conversão aí, claro que ela está fora do parâmetro, né? E também não pode o motociclista, por mais que a gente fala que é um veículo mais rápido, um deslocamento rápido, mais econômico, mas não pode também vir fazendo a ultrapassagem lá praticamente na contramão, né? Isso é, eu estou falando com base na imagem e com base do que narrou o boletim de ocorrência. Eu não sou perito em trânsito, mas eu sou usuário do trânsito, né? É, eu sou habilitado desde os meus 18 anos, né? Então a gente vê absurdos acontecendo na rodovia e graças a Deus o Ivan finalizou aí a informação dizendo que correu tudo bem, né? Não perdeu a vida, porque o arremesso do motociclista após a colisão, né? É uma coisa assim, parece que o ser humano vira até um boneco, né? É, foi sorte Ivan, foi bênção de Deus, meu amigo. E graças aos anjos sem asas aí do SAMU, né? Chegaram junto lá e fizeram socorro. Um beijo pra turma do SAMU, a turma do Consuz, tem honra de fazer parte dessa família aí. Obrigado Ivan!